Música Indicação de repetitivo pela Comissão Gestora de Precedentes não gera suspensão automática de processos no Superior Tribunal de Justiça. A segunda turma do STJ aplicou o entendimento ao rejeitar embargos de declaração da União relacionado a recurso especial que discutiu os efeitos da coisa julgada em execução coletiva sobre eventuais execuções individuais propostas posteriormente. Ao reformar o acórdão de segundo grau, o colegiado entendeu que não tendo a autora participado da ação coletiva como lites consorte nem requerido a suspensão da ação individual, a coisa julgada formada no processo coletivo não a alcançaria. Nos embargos de declaração, a União alegou que, como a Comissão Gestora de Precedentes do STJ já havia selecionado alguns recursos especiais para a possível discussão do tema sobre o rito dos repetitivos, todos os processos sobre o mesmo assunto em trâmite na Corte deveriam ter sido suspensos. O ministro relator, Teodoro Silva Santos, citou precedentes do STJ para demonstrar que, por falta de previsão legal, não é possível acolher o pedido de suspensão de processos em razão da mera indicação de recursos candidatos ao julgamento pelo sistema qualificado. Ao determinar o prosseguimento de execução individual contra a União, a segunda turma reiterou que a seleção pela Comissão Gestora de Precedentes de Recursos Especiais indicados para julgamento pelo rito dos repetitivos não gera suspensão automática dos processos com a mesma controvérsia jurídica que estejam tramitando no tribunal.